O que é tão triste, moça bonita? Ela perdeu o sapato. Típico, né? Me permite. Temos somente que acreditar e querer. O sapato coube. Já sabemos de qual é a parte melhor da história. Todos podemos esse final viver. Para todos sempre. Para todos sempre. Para todos sempre. Para todos... Opa, desculpe. Puxa, isso pega bem aqui, né? Para todos sempre. Para todos sempre. Para todos sempre. Para todos sempre. Descobrindo o valor de sorrir. Sua verdade vai afinal refletir. Para todos sempre. Se o seu coração está voando, a cabeça girando. Nova história está voando, a nova história está começando. Nova história está voando, a 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 nova história está voando, Obrigado.